Porta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rebanho Em cada cidade desse nosso céu, a Assembleia de Deus já estendeu o seu véu Em cada povo ou água tem uma igreja, inimigo já perdeu essa peleja Assembleia de Deus no Brasil chegou Cuidando da doutrina e também dos dons Porta que abriu, nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rebanho